Oi, o David Jones acabou respondendo o pessoal que tava falando dele, dizendo que ele tava fingindo choro por hype quando ele passou notícia pra frente do Akira Toriyama. E não é surpresa pra ninguém que a lenda acabou deixando a gente. Eu não falei nada porque simplesmente não tinha o que falar. A minha homenagem vai ser continuar prestigiando a obra e jogando jogos. Eu acho que é a melhor coisa que um fã pode fazer. Eu só não fiquei tão mal assim porque apesar de eu gostar muito de Dragon Ball, e ter essa como uma das franquias favoritas pra mim, a minha obra favorita e o meu top 1 ainda é Berserk. O Kentaro Miura, que é o cara que fez Berserk, acabou morrendo tem um tempo. E agora os capítulos novos depois da morte dele saem quase que anualmente. Qualquer dia desses vai ser um vídeo aqui no canal do eu explicando do porquê o Griffith não fez nada de errado. E bem, a notícia da morte do Akira Toriyama pegou todo mundo de surpresa. Um pessoal acabou fazendo o vídeo e o David Jones foi uma dessas pessoas. Acontece que devido a algumas coisas que já aconteceram com ele, David Jones não é um cara que tem um histórico muito positivo. Ele fez um vídeo e imediatamente acusaram ele de tá fingindo choro por hype, enquanto ele tava lendo as mensagens sinais do Oda, que é o criador de One Piece, e o Kishimoto, que é o criador de Naruto. Ai, merda. Caralho, eu não sei se aguento ler a mensagem do Oda não, bicho. Ai, puto que pariu, tem também. Ah, caralho. Vamos lá. Oi, galera. Eu nem... Olha, desculpa. Todo mundo teve esse vídeo, eu não imaginava me emocionar desse jeito. Eu não vou nem tentar chegar perto de tentar discutir o tamanho da influência que Dragon Ball tem e que o Toriyama descansa em paz. E depois que o David postou isso, o pessoal do Twitter, bem, é claro que tem que ser no Twitter, né? Pegaram no pé dele. A única coisa que realmente me tirou um riso foi que compararam o choro dele com o do Rodrigo Faro, quando o Gugu morreu. Gugu. Gugu. Teve outra coisa que aconteceu também quando o Leon, junto com a Nilce, também postaram um vídeo há quatro dias atrás. Com o título, Morre Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. E na thumb estava escrito, Ele marcou a minha vida. Só que isso com um leve detalhe. A foto que está na thumb não era do Akira, era de outra pessoa. E quando vi isso, até achei que era meme. Até que eu entrei no canal e o Leon acabou respondendo. A imagem da Thumbnail original desse vídeo, tinha uma foto que não era do Toriyama. O Thumbnail filmmaker não sabia quem era o Toriyama. E eu não tive tempo de revisar a imagem antes do corte ir para o ar. Minhas desculpas. Leon. Olha, se fosse o David Jones cometendo esse erro, a terceira guerra já tinha começado. Inclusive, tem um vídeo que ilustra muito bem. Como estaria o Twitter, se fosse o David Jones que tivesse cometido esse erro. Pois bem, alguns dizem que um dos motivos de pegarem tanto assim no pé do David Jones foi o vídeo que o Digo fez. O mesmo tipo de vídeo dedicado à escória da internet foi dedicado a uma pessoa que só errou o nome do personagem num joguinho desta. Esse é o argumento que eles usam. E já começa errado aí. Como se o canal do Digo não fosse um canal de opinião, e sim um canal de punição. São vocês que colocam isso no mais alto pedestal, achando que o Putz é uma execução pública. E aí vocês falam porcaria quando o alvo da vez é alguém que vocês gostam. Ou alguém que tenha obtido a redenção suprema na internet. Os que reclamam do Putz David Jones são as mesmas pessoas que deram like em qualquer Putz do Haluka. Eu não tô querendo comparar uma pessoa com outra, isso é completamente lógico. Mas sempre vai existir alguém pior, fazendo coisas piores. Ah, mas não sei o quê, porque o GameZu também já errou, então por que ninguém fala dele? Bem, porque entre o GameZu e o David Jones, somente um deles tem um canal de notícia focado em jogos. Peraí, não era esse pessoal que tava falando que você tem que averiguar as notícias antes de você passar pra frente? De que você tem que ter responsabilidades como criador de conteúdo? E se você não percebeu, o ponto aqui é o Putz. E de como as pessoas só aplaudem quando o alvo do vídeo é alguém que elas odeiam. Esquecendo completamente a opinião pessoal do criador. Se o David Jones não teve uma atitude tão questionável assim, comparado às outras pessoas que estão nessa playlist. Se todo mundo fala que foi um erro bobo, por que continuam colocando tanto peso nisso? Ah, mas o Diga é muito influente, ele carrega uma influência muito grande. Ok, eu já venho falando disso há muito tempo no meu canal. A única coisa que eu acredito que seja realmente válida, é você criticar alguém do tamanho do David. Tendo o reconhecimento que ele tem, ele recebe jogos adiantados, as parcerias que ele faz. Só que o cara vai lá e acaba cometendo um erro amador. Eu jogo Resident Evil desde o 1. E eu joguei todos. Ok? Todos. E essa é a diferença de um fã pro fã boy. Certo? Eu vou dar aqui a diferença de um fã pro fã boy. Eu sou fã de Resident Evil, eu joguei todos, eu zerei todos. Ah não, mas ele falou que tinha jogado Resident Evil 1, 2 e 3, e depois quando jogou o remake, falou que não tinha jogado o 2. Então, eu vou... Talvez eu tenha me expressado errado. Enquanto criadores menores desse nicho que são muito mais dedicados, jamais cometeriam um erro assim. E dificilmente vão conseguir o seu espaço porque o nicho de games é muito concorrido. E as grandes empresas só ligam pros números que o David pode proporcionar, e não na qualidade que ele pode trazer. Eu não quero dizer que o trabalho do cara não tem qualidade alguma, e sim que ele é um cara que comete erros amadores. E que por tabela acaba afetando a credibilidade que ele tem. E se você tem alguma dúvida de como isso pode ser perigoso no nicho de games, é só você ver o que acontece quando uma empresa que é dona de uma franquia foda foca em números, e não em qualidade. Mas tudo bem, tudo isso é só a minha opinião. E como eu disse, o David acabou respondendo o pessoal que tava falando do choro dele. É, eu particularmente não imaginava que eu ia me emocionar desse jeito não, sabe? Tipo assim, eu sentei aqui pra gravar, eu até falei pra Thais isso. Eu sentei aqui pra gravar, e aí me pegou assim, caralho, o cara morreu. E eu comecei a me sentir bem mal com essa situação, porque realmente é um cara histórico muito importante. E aí eu me emocionei, e aí eu achei que eu fui... Esse vídeo foi pra prestar minha homenagem, claro, e é claro, passar a notícia faz parte do meu trabalho também. E eu não gosto quando isso acontece comigo, você entende? Como a grande maioria dos homens, a gente não gosta de mostrar fragilidade, né? E não é normal pra mim, pouquíssimas vezes eu tive isso. Eu lembro que um vídeo, já faz um tempo atrás, quando eu falo do meu filho e tudo, é que eu me emociono também, mas não é uma coisa muito comum pra mim, né? Nem fora das câmeras. De fato, desde que eu virei pai, eu me emociono muito mais com as coisas. Isso é uma realidade que se tornou constante agora, depois que eu virei pai. Mas não é algo que... Porque assim, galera, se você acompanhou isso na internet, você viu que as pessoas estavam me acusando de ter fingido, né? Chorar. Mas, Amicéis, é óbvio que ele mentiu por hype. Calma aí, aprendiz do Vitor Metaforando, olha bem o cenário do Dave. Apesar de tá borrado ali, dá pra perceber o tanto de boneco que tem do Dragon Ball. É óbvio que ele gosta da franquia. Inclusive, em análises do jogo da série, ele nunca escondeu que era fã. Você chegar e falar que, sei lá, o cara não soltou um catarro do nariz, ele não soluçou, de que só porque não desceu um rio de lágrima do olho dele, o choro era falso. Cara, isso é muito zoado. Não se trata só de Dragon Ball, e sim da morte de uma pessoa. A morte de alguém que ele era fã. De que um dia essa pessoa tá aqui, e no outro, esse alguém não tá mais. Isso deve ter feito mais sentido pra ele, por conta de que há pouco tempo ele também virou pai. Ou você acha que ele não chegou a pensar na possibilidade de, sei lá, ser ele ali. Na chance dele acabar partindo e deixar o filho. Junto com aquelas questões de que, se acontecer algo com ele, será que o filho vai estar preparado pra se virar no mundo? Será que eu preparei meu filho bem o bastante pra que ele possa ser uma pessoa boa? Hoje foi o Akira, porque amanhã não pode ser eu? Já que na vida, a única certeza que a gente tem é a morte. Apesar do Dave não dizer isso, são questões que todo mundo pensa quando alguém próximo ou alguém que você gosta parte dessa pra melhor. Você vê alguém morrendo e você pensa, caralho, poderia ser eu, poderia ser minha mãe, meu pai, meu avô. Não tem como você não ficar apilhado se você começa a pensar nessas coisas. Porque assim, cara, vocês entendem que uma pessoa morreu, né? Uma pessoa morreu. Ok? Né? Né? Foi isso que aconteceu, né? E eu só tô aqui falando pra vocês porque eu vi que teve gente que ficou muito chateada com essa repercussão e tal. E só tô aqui pra dizer isso mesmo, né? Eu acho que a gente ainda tem um problema muito grande, né? Em aceitar os sentimentos dos outros em relação às coisas. Mas não seja fiscal de sentimento, né? Fiscal de sentimento alheio, né? Pois bem, o Dave não é um cara ruim. Ele tem os erros dele, ele já mentiu algumas vezes. Tem vários vídeos dele desmentindo ele mesmo por aí afora. Além dele ter sido arrogante naquele caso do Resident Evil. Só que nesse caso aqui, eu sinto que ele foi sincero. Cara, nitidamente ficou triste. E ele gosta de Dragon Ball. Ele sabe que daqui pra frente a franquia não vai ser mais a mesma. E não, eu não acho que essas coisas se devem por conta do vídeo do Digo. E sim por conta da interpretação das pessoas que não conseguem pensar por si própria. Potencializado pelos absurdos do Twitter e multiplicado pelas atitudes que o Dave Johnny já teve no passado. Mas ok, o vídeo aqui é pra falar sobre a resposta dele, não sobre as coisas que ele já fez. E sim, eu acho que aqui ele acertou. Depois de ter errado, sei lá, 47 mil vezes. Mas nesse caso, realmente estão pesando muito nas ideias do Dave. E claro, dá um like e se inscreve. Mas, de novo, não seja fiscal, né, do sentimento dos outros. É, né, pelo amor de Deus. Muito obrigado a todo mundo que entendeu. Todo mundo que compartilhou comigo. Todo mundo que ficou. A gente que fez as homenagens. Prestamos as homenagens ao Akira durante todo esse tempo.